O calor que tem feito nos últimos dias na cidade de São Paulo mudou o cotidiano dos paulistanos. O Tribunal de Justiça, por exemplo, suspendeu a obrigatoriedade de advogados usarem terno e gravata. São quase 11 da manhã e o termômetro da Avenida Paulista já bate a casa dos 30 graus. E os picos de temperatura não param de ser superados. O recorde atual de calor na capital paulista é de 35,9 graus, registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia em 1º de fevereiro, a maior desde 1943. A temperatura está quase 8 graus acima da média para o mês de fevereiro, que é de 28 graus. Muito calor, ventilador ligado 24 horas. O meu protetor solar é 60, de 3 em 3 horas, chapéu para proteger e muita água, gente. E esse forte calor que vem fazendo desde janeiro em todo o sudeste, por enquanto parece que não vai dar trégua. Em São Paulo, já tem até carioca reclamando do calorão. Aqui está igual ao Rio de Janeiro, a diferença. E o argentino tenta se acostumar às altas temperaturas. Muito lindo. E como é que está fazendo para suportar esse calorão? Pouca roupa. O objeto usado para nos proteger da chuva ganhou uma nova função. Vamos se proteger com guarda-chuva e evitar queimaduras na pele. E cada pedacinho de sombra na calçada ajuda a amenizar a sensação térmica de região quase desértica. Melhor do que ficar 40 graus abaixo de zero, né, como está no hemisfério norte. Bom mesmo só para as sorveterias. Essa no bairro de Santana, na Zona Norte, abriu há apenas 3 semanas. E as vendas de paletas mexicanas, uma espécie de picolé produzido artesanalmente com frutas frescas, tem surpreendido. A gente já teve uma venda de mais de 30 mil paletas em menos de um mês de loja enalgrada. E ajuda a refrescar um pouquinho esse calorão? Um só não, tem que ser mais. E quando a gente sai da redação e vem aqui para a rua para fazer uma reportagem, na maioria das vezes a gente vem devidamente vestido, com aquela gravata, com o terno. Mas como vocês já puderam perceber, com esse forte calor a gente acaba mudando alguns tipos de comportamento. E como a reportagem de hoje é justamente sobre esse tempo quente, a gente aproveita também para usar roupas mais confortáveis. E não é que até o Tribunal de Justiça de São Paulo se rendeu ao apelo dos advogados e oficializou o uso facultativo de terno e gravata dentro das dependências dos fóruns e prédios do TJ? Só continua obrigatório o uso da vestimenta em audiências de primeira instância e julgamentos de segunda instância. O comunicado vale até o dia 21 de março, mas pode ser prorrogado. Infelizmente, os juízes estão excluídos dessa liberalidade porque nós estamos permitindo que os advogados e os demais parceiros da realização do justo, eles se aliviem dessas vestimentas tão pesadas por esse clima. E depois de levar algumas horas para fazer essa matéria, agora é a minha vez de mostrar a nossa equipe de reportagem. Aí é o pessoal, todo mundo morrendo de calor e torcendo para que uma frente fria chegue logo aqui na cidade.